Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina. Já quero pedir seu like antes de mais nada, sua inscrição e seu compartilhamento. Na média, o Vovó Baiana, em previsões, trouxe uma revelação para o ex-presidente Lula que vai chocar todos vocês. Peço que assistam até o final e prestem bastante atenção atentamente. Inscrevam-se no canal da Vovó Baiana, link na descrição e roda o vídeo. Queria perguntar também, essa semana acabou o Lula, o ex-presidente Lula, acabou se envolvendo em uma polêmica dele falar das pessoas classe média e tal, de sobrelimitar o dinheiro das pessoas de classe média. Pediram para perguntar se isso vai fazer com que o Lula perca popularidade, fazendo até mesmo que ele venha ter uma derrota nas urnas por conta dessas últimas falas, ele andou falando do aborto também, isso aí vai prejudicar ele espiritualmente? Eu espiritualmente, eu vejo que o Lula e o Bolsonaro, eles vão ficar muito acerrado, né, acirrado, né, a identificação, tá bom? Vindo para o segundo turno, sim, tá bom? E pode ser que o Lula não chegue ao presidente, ele não vai ganhando. Ah, é? E essas coisas que ele anda falando, então, acaba prejudicando ele, realmente, até espiritualmente? O Lula, ele tá se perdendo muito no machismo dele, cê tá entendendo? Então, quando ele tá se perdendo muito no machismo dele, as coisas estão saindo da rédea, do caminho dele, e, se ele continuar assim, ele já perdeu bastante eleitor e vai perder mais, e Bolsonaro e Lula vão ficar, ó, atingidos. Bom, amigos, opina aí nos comentários, deixa aquele like, inscreva-se no canal, compartilha o vídeo nas redes sociais, inscrevam-se no Místico Podcast, o link está na descrição, hoje, inclusive, tem uma entrevista com a vovó baiana, e até a próxima, tchau, tchau. Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube, inscreva-se lá, que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906 4248 para fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais!